Galera, gente, da Rita Miau, dá oi Miau, dá oi Itzinho, dá oi Harley. Vocês estão ouvindo esses trovões lá fora? Tá caindo o mundo lá fora, a gente tá chovendo muito. Antes de começar esse vídeo, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreve aqui embaixo no canal e comenta qual é o próximo vídeo você quer assistir aqui. Viu, a gente tá aqui na garagem hoje, reunidos. Por quê, Harleyzinha? Porque a gente quer procurar os vilões. A gente tem que saber onde que eles estão. O Itzinho falou que talvez o Derry esteja ali na casa dele. Será que ele vai estar? Ele pode perguntar para o Derry, porque ele é tio dele. É, vamos entrar para ver. Cuidado. Será que tá aberta? Ah, tá aberta! Credo. Já entregamos a melhor imagem. Alô? A gente saiu, né? Se a gente estiver aqui, o que a gente vai fazer, meu Deus do céu? A gente vai fazer. Ai, eu saio daqui, vem pra cá. Vou trocar isso aqui pra ele não sair mais. Viu? O Derry não tá em casa. Se ele não tá em casa, ele tá onde? Aqui na garagem, aqui no condomínio. E se a gente fosse na casa do pai dele. Só que eu não lembro onde fica aqui. Eu não sei se é no menos um, se é no menos três. É no menos um, só que pra lá. Pra lá? Tá? Sim. Então, peraí. Calma. Vê se essa porta tá aberta, Chizinho. Nunca tá. Nunca. Vê. Tá trancado. Vamos procurar lá na casa do It. É. Será que ele vai estar lá mesmo? Você mora aqui, Chizinho. Eu... Ah... O que é isso? Eu mato meu... O que é isso? Eu mato meu... Gente, tem alguém aqui? Eu mato meu... Pra trás, pra trás. Eu... Eu não mato. Ai, que susto, Isa. Onde você tava? Eu tô procurando vocês. Vocês não combinaram comigo? Você sumiu. Eu falei que a gente ia vir aqui pra garagem gravar. Estava na outra garagem. Ai, meu Deus. Tá? Deixa eu contar. A gente foi procurar o Derry e ele não tá em casa. A gente tá achando que ele foi lá pra casa do seu pai. Ele fica lá pro outro lado. Vamos lá ver se ele tá lá? Meu tio não tá em casa. É. Como é que você sabe? Porque a gente tá aqui. Eu... Eu vim e não tava. Viu? Aquela portinha ali é um bom espoderismo, hein? Mas não cabe. Você entra ali dentro. Eu vi. É. Até a Miau consegue entrar aí. Vai entrar. Ai! Que usa, Isa. Você quebrou a porta, Isa. Eu não quebrei, Isa. Isa. Já tá passando. Tem alguma coisa aí? Nada. Só tem passagem. É. Mas... Credo. Vamos pra lá, ó. Viu? Eu acho que eu vi alguma coisa ali, hein? Não sei. Eu vi... Eu vi, tipo... Alguma coisa assim mexendo. Mas vamos ver. Cadê a Miau? Tem que ir desse lado, Miau. Gente... Tem alguma coisa lá? Por que? Tem alguma coisa lá? Tem alguma coisa lá? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Eu sou uma espiã, gente. Pra cá, Harley. Aqui, ó. Pra cá, pra cá. E vai lá abaixo. Eles vão te pegar. Pra cá. Vamos ver. Aqui, vem, vem, vem. Tem alguém ali. Vamos olhar devagar. Calma. O que é isso? São os Bat Babies. Eles não te obrigaram. Eles estão num encontro. Por que eles estão dançando? Uma pergunta. Eles estão num encontro romântico? Por que eles estão num encontro romântico na garagem às três horas da manhã? E faz muito tempo, viu? Mas eles já não são, sei lá, casados? Ou são namorados? Não. Porque tem a filha deles, né? É. Será? Viu? Vocês na escola de minivilões. Como que era a filha do Bad Baby lá? Tinha cara de bebê. Não, sim. Mas ela falava o quê? Ela não falava nada? Ela não falava. Ela só observava? Ela só observava assim. Ela copiava a prova. Ela... Ela... Ela pulava de você, Harley. Ela pulava. É porque assim... É porque assim... A gente, os minivilões, a gente era os melhores alunos da sala. É verdade. Elas ficavam copiando a gente. É. Credo. Ela sempre se sentava do meu lado. Ela se sentava do meu lado. Ela se sentava do meu lado. Não sei. Não sei. A gente não vai conseguir entrar na casa do teu pai com eles ali. Vem cá. A gente tem que achar um jeito de entrar na casa do It sem eles verem a gente. Vamos dar a volta. É só ir por trás. Eles vão escutar. Ela vai ver se a gente for por trás. Gente, eles estão nos olhando, mas não vi nada. Viu? Tive uma ideia. Vamos tentar chamar a atenção deles. Vamos. O quê? Vamos tentar chamar... Olha pra cá, pra cá, pra cá. Vamos tentar chamar a atenção e a gente se esconde dentro do banheiro ali. Tá? Ok? Espera aí, espera aí. Esse banheiro é meio doido. Gente, vamos fingir que a gente tá fugindo de algum vilão pra tirar eles daqui. Aí a gente se esconde ali correndo, tá? Então já vamos pra lá, que eu vou dar esse grito. Vamos, vamos. Lá dentro do banheiro. Rápido, 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 rápido. Vai, gente, vai. Corre! O It tá vindo! Meu Deus. Nossa, tá perdendo esgoto esse banheiro. Onde eles estão indo, lá? Lá estão procurando, estão procurando. Estão procurando. Vem, 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 vem. Galera, comenta aqui embaixo se quiser que a gente faça um Luiz de invadindo a casa do Ita Coisa. Deixa muito like aqui embaixo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.